O prefeito municipal, Rônio Condão, juntamente com sua equipe, esteve na noite da última quinta-feira no bairro Vila Nova. A reunião teve por objetivo esclarecer dúvidas em relação à regularização dos imóveis do bairro, que deve sair a custo zero para as famílias consideradas de baixa renda, que são aquelas que recebem até cinco salários mínimos, o que equivale a R$ 4.990. Estou muito feliz pelo fato que Vila Nova foi o primeiro bairro que comecei a trabalhar, então assim, quando se fala em regularização, então pensei logo em Vila Nova. Então a equipe de planejamento está fazendo um trabalho aí, vai trabalhar junto com a Unemate, busca dessas pessoas que enquadram nesse processo para receber o sortítulo de graça, isso é bom, é uma segurança jurídica para a família, as pessoas sabem que realmente o imóvel vai ser realmente dele. Então assim, como eu como prefeito, levando resultado com essa equipe maravilhosa, trabalhando, e só fico feliz e agradeço a Deus por esse trabalho. Então estou na frente da prefeitura trabalhando realmente para dar resultado, o resultado que todo mundo espera, que é o trabalho, trabalho, trabalho e resultado, resultado, resultado. O processo de regularização proposto pelo governo de Confresa tem como parceria, além da Unemate, a colonizadora Vila Tapiraguaia, o cartório de primeiro ofício de Porto Alegre do Norte e também é apoiado pela Câmara Municipal de Confresa. Como a maior parte da cidade de Confresa, as pessoas têm a posse, que é aquele recibo de compra e venda. Aí o que é a regularização? A regularização é esse processo que a gente faz da pessoa registrar a escritura no cartório. E esse processo, ele envolve assim, depende de várias instituições, depende da Frenova, que é quem tem a escritura do local, depende do cartório e depende da prefeitura. Então, com esse trabalho do plano diretor, a gente conseguiu fazer um trabalho de cartografia, ou seja, de mapeamento de toda a Confresa. E agora nós começamos aqui no bairro Vila Nova, de uma forma experimental, esse processo de registro das escrituras das pessoas. Então, como foi dito aqui, pessoas com renda até 5 salários mínimos, vai conseguir essa escritura gratuitamente. Gratuitamente por quê? Porque todas as outras órgãos abriu mão das taxas, tanto a Frenova, quanto o cartório e a parte da prefeitura também. Então, é um esforço conjunto que as pessoas com renda até 5 salários mínimos, morador de Vila Nova, vai conseguir a sua escritura gratuitamente. O que ela tem que fazer? Ela tem que levar essa lista de documento lá na Unemate, nós vamos analisar esse documento, e depois nós vamos fazer uma visita na casa da pessoa, junto com a assistente social, para comprovar a residência dessa pessoa. A possibilidade de ter o título do imóvel a custo zero foi uma informação que agradou a muitos moradores. Muito maravilhoso para nós, porque nós todos somos meio fracos de situação, então isso para nós é um grande benefício, para nós todos. Eu estou muito feliz com esse projeto que foi feito aqui em Confresa. Muito bom.